A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Jó, capítulo de número 42, versículo de número 8, que diz assim Tomai, pois, sete novilhos e sete carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão Para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto como o meu servo Jó Então foram, ele faz, o Tenamita, e Bildade Suíta, e Zofar, o Naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara O Senhor aceitou a oração de Jó, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra Eu não sei o que te fizeram passar, eu não sei qual foi a dor e o sofrimento que te fizeram enfrentar Amante, chorei, decanta você enfrentar por estes dias, ou por estes tempos Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer que Ele é o Deus que está marcando o encontro E pessoas vão voltar para te pedir perdão E Deus está dizendo para você, te prepara porque eu vou te... Te prepara porque eu vou te surpreender Te prepara porque você vai ficar surpreso e surpresa com dessas pessoas que te perseguiram Que falaram que não sabiam, que te difamaram, caluniaram, te invejaram Aleluia! Vamos até você, você vai ficar surpreso quando elas forem até você para te pedir perdão Porque foi isso aqui que Deus ordenou para os amigos de Jó Dizendo, vamos até Ele e peça para que Ele interceda por vocês Ou seja, peça perdão para Ele, para que Ele interceda por vocês Para que Ele olhe por vocês, para que eu venha perdoar vocês Porque se vocês não vão até Jó, eu não vou perdoar Vocês vão pagar pelo que vocês fizeram Você vai perceber que Deus estava dizendo Aleluia para os amigos de Jó Vai até Jó e peça perdão e Deus está ordenando alguém Alguém vai voltar e vai te arabarabacantaramanasso Alguém vai voltar e vai te pedir perdão Alguém vai saber que tocou em você E Deus me trouxe aqui para te lembrar, sabe o quê? Que você tem um dono É porque diante de tantas circunstâncias que você passou Diante de tantas adversidades, tantos levantes E você até esqueceu que você tem um dono Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer que você tem um dono Eu sou o teu pai, o teu amigo Eu sou Deus que julguei a causa de Jó E estou julgando a tua hoje Porque eu vi todo o mal que fizeram com Ele Eu vi todos os levantes, todas as calúnias Que levantaram contra Ele Quando seus amigos falaram de coisas que não sabia Eles falaram daquilo que eles não sabiam E pessoas te apontaram, te fizeram mal E fizeram aquilo, aleluia Que não agradavam o coração de Deus E você perguntou, Deus Até quando eu vou ser perseguida? Até quando o Senhor não vai fazer justiça? E o Senhor está dizendo, te prepara Porque as pessoas vão te pedir perdão Te prepara porque as pessoas vão ter que retroceder de suas palavras Pessoas vão ter que voltar atrás De cantar aquilo que te fizeram E você vai estar como Jó Eu creio em nome de Jesus Pronto para perdoar Aleluia, porque eu aprendi que Jó orou E Deus perdoou Mas se esses homens não fossem até Jó O preço seria alto E Deus está dizendo Enquanto alguém não for até Guarda essa palavra em nome de Jesus Porque Deus está falando contigo Enquanto alguém não for até você E te pedir perdão E se retratar daquilo que falou de você Deus vai tocar Deus está dizendo Pessoas não terão escolha Como os amigos de Jó Os amigos de Jó não tiveram escolha não Ou eles iam pedir perdão Ou Deus tocava E gente, vai ser assim Pessoas que tocaram em você Ou vai pedir perdão Ou Deus vai tocar Deus vai mostrar que você não anda sozinho Deus vai mostrar que você não anda sozinha Deus está dizendo Eu estou marcando encontro Com aqueles que te perseguiram Amém? Vamos orar em nome de Jesus Vamos agradecer ao Senhor Deus Por esta palavra Maravilhoso Deus Soberto e eterno Pai Que estamos Pai amado Pai santo e Pai querido Para te agradecer Obrigada Espírito Santo Obrigada Deus por esta palavra Obrigada porque o Senhor está marcando Encontro com pessoas que perseguiram Aramãi Chorei Decanto Aramãi Suí Daramãi Pessoas que se levantaram contra Vão ver o teu poder Pai amado Como os amigos Jó Viram que o Senhor é com Jó Deus está dizendo para alguém Pessoas vão ver o quanto eu sou contigo Aramãi Chorei Decanto E vão ter que respeitar Que eu sou na tua história Vão ter que respeitar O Deus que você serve Aramãi Aramãi Decanto O Pai Abençoa o teu povo Vai guardando Vai livrando Vai protegendo Vai abrindo o porto de emprego Deus está dizendo Não se inquiete Jó Porque as pessoas já estão chegando Para te pedir perdão Não se inquiete com essa situação Porque eu estou criando situações E pessoas terão que ir até você Pai nos abençoa Nos guarda Nos livra Nos proteja A porta de emprego Obrigada por esta palavra Eu te peço Espírito Santo Fica conosco Eu te agradeço Pai Porque o Senhor tem o tempo determinado Para todas as coisas E o tempo Pai amado O tempo determinado O tempo determinado de Deus Chegou nessa situação Que tanto te aflingi Amém Que Deus te abençoe